Quando o homem pensa que o amor é alguma coisa pronta pra usar Com cores e gestos e gostos definidos Esse homem não vai demorar pra descobrir Sem que ninguém precise explicar Que todas as formas têm infinitos sentidos Toda palavra é ambígua Nada pode significar O fato dela estar na ponta da sua língua Não traz o que ela quer expressar Mas o homem sempre quer saber dizer Quer saber pensar Nada pode significar O fato dela estar na ponta da sua língua Não traz o que ela quer expressar O fato dela estar na ponta da sua língua Mas toda palavra é ambígua Nada pode significar O fato dela estar na ponta da sua língua Não traz o que ela quer expressar O fato dela estar na ponta da sua língua Não traz o que ela quer expressar O fato dela estar na ponta da sua língua O fato dela estar na ponta da sua língua Não traz o que ela quer expressar O fato dela estar na ponta da sua língua Não traz o que ela quer expressar Não traz o que ela quer expressar O fato dela estar na ponta da sua língua Não traz o que ela quer expressar